Não pode ser. Todo esse tempo... Você sabia? Você já sabia onde estava? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje vamos continuar o Hogwarts Legacy aqui, de onde a gente parou. O legado da B-Lock. Vamos nessa. No episódio passado a gente conseguiu montar o Triptico totalmente. Desbloquear a penceira aqui. A gente conseguiu ver a memória da... Da Isidora. Vamos ver qual... Nossa, está muito longe. Muito longe. Tá, vamos... Mais longe que eu tenho ali. Está bem longe mesmo, hein? Meu Deus. Vamos aqui, ó. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu passar em Hogwarts. Hogwarts não, Hogwarts Midi antes. E deixa eu vender todas as coisas que eu tenho. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o código. Nem imagina mesmo. Deixa eu vir aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Como posso lhe ajudar hoje? Só quero vender minhas coisas. Imagina que eu estiver cheio. E depois a gente olha lá. Isso aqui não tem o Nihil, né? Vou vender. Acho que eu não olhei ainda. Fechou. Três mil ainda. Obrigado pela visita. É nóis. Talvez. Vamos lá. A gente tem que ir lá... Uma roda do mundo, né? Tem que ser lá embaixo. O que é assim, ó. O... Faz para o que mais longe que eu tenho. Isso aí. Tem alguma coisa aqui, ó. Bússola antiga. Infelizmente... O fato de que esta antiga bússola... Dos trouxas... Ficou aqui. Significa que... Quem perdeu deve estar vagando pelo país de galhos agora. Caramba. Nem sabia que tinha uma... Uma bússola aqui. Tem umas coisas aqui, ó. Que a gente passou da missão passada. Ficou aqui. Vamos nessa. A vassoura pegando fogo. Ficou muito da hora. Tem um... Um pedaço do... Do mapa que a gente não explorou aqui ainda. Cai fora. Gabi que aliás não tem vassoura. Pensou aqui. Eu já vim aqui, será? Acho que não, não, senão eu já teria um fast travel ali, tem gente aqui, tem, não é um pouco, ele dá pra mim ir direto lá, poder lutar com eles né, não vai ter jeito. Tô matando os lobos, vou fazer um, só consigo pegar eles na surdina. Vou poupar tempo né, vai ser mais rápido. Esse feitiço é muito bom. Agora eu tô mais invisível do que antes. Fica aí, fica. Tchau. Lá em cima tem outro, o ogro eu não vou conseguir matar. Mano, não tem problema, tem bastante aqui ainda pra não exemplificar. Já vai me adiantar bastante. Ali tem um de costa, deixa eu pegar aquele que tá lá fora sozinho. Não dá pra mim correr né, tinha esquecido. Tchau. Tem um de frente e um de costa. Não vou conseguir pegar os dois. Vem aqui, vem. Não vai sobrar ninguém aí. Vai ali, vai, 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 vai. Deixar só o ogro pra me matar. Vai ser mais fácil. Tô vendo aqui aquele cara ali tá. Pessoal se puder me deixar aquele like tá. Comentar aí no vídeo que tá achando. Compartilhar o vídeo se achando interessante. Se inscrever aqui no canal, vai tá ajudando demais tá. Seu sangue está nas mãos do Renrock. Tava, já foi. Agora é só nós. Eu vou tentar petrificar ele ainda. Vou usar essa magia aqui ó. Vou tentar congelar ele. Calma aí grandão. Vem aqui vem. Nossa, era 12 mil de vida 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 Que tem alguma coisa aqui Descobri Então vamos aumentar também O que é a guardia? O que nos aguarda aqui? Caramba, tá muito da hora A ambientação do jogo Tá muito bonito Opa Tá de frente, esqueci Vou tomar uma pausa na invisibilidade Já era Vou pegar tudo Ah, aquele que a gente usou Isso Que da hora Ih, já me viro Ali na frente deve ser o fim Procura o Lord God Tem que procurar ele Onde é que aquele cabeção se meteu O que é aonde? Ah, tem que meter fogo aqui O que que isso fez? O que que isso fez? Quer dizer, o Aquio aqui Acho que é pra cá Ué, mais itens Dinheiro de equipamento Não vamos deixar pra trás não Tá doido Tá doido, mulher Tem mais gente aqui, ó Nossa, tá cheio aqui Isso, garoto Opa Fica aí O que que é? Pesce com total Configo Ih, garoto Vai, 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 vai Pesce com total Isso aí Olha os três Será que eu consigo fazer os três? Já é demais, né? Ninguém viu nada Ninguém viu nada Fica aí Os três Que delícia Tá, acho que estão lá embaixo Ah, tá lá embaixo Tem alguma coisa aqui embaixo Tá, o meu objetivo é lá Ali na frente ou lá embaixo? Não, é aqui na frente Tá, e o que que tem aqui? O que que é isso aqui? Tem o Vingar de Leviosa aqui, eu acho É Agora os Levioso Chegou alguma coisa de item aqui Provavelmente Ih, não vou conseguir abrir essa porta Quer ver? Sabe O nível é muito fraco ainda Tem que Tem que falar com Com o Com o Zelador Lá Deixa eu descer aqui embaixo Pra ver o que que tem aqui Coleção atualizada Tem o novo inimigo aqui Ali eu vou conseguir fazer O Petrifico nos dois E aqui vem E aqui vem E aqui vem o que que é Tá, subir lá e matar o outro Lá em cima Acho que não vai dar certo Ah, mas pelo menos Mais um eu vou pegar Ah, foi os dois ainda Que delícia Essa margem é muito útil É ótimo Niggs in fame Ah, aquele ali Não vou conseguir pegar ele Ele tá muito em cima Ou será que eu vou? Não consigo subir aqui Porcaria Então tá, então é só nós Então Tem o que eu me tá caindo Aqui ó Toma Isso é muito forte Me acertou nojento Então toma Tá, então acertou no jeito é caramba ele dá um contra-ataque morrer o nível 31 acertou ainda e aí é tá louco nojento mas não deixando um inferno nojento era só item que tinha aqui eu acho não tem nada aqui além disso o dinheiro mesmo a que tem mais um a fix faz tem nem idéia tem cano aqui e lá em cima tem alguma coisa de cano aqui não tem nada não sei que a talvez seja eu tinha que ser obrigado a vir aqui pra mim fazer isso que funcionar é isso e ali mas tem aqui também eu quero vim aqui um itens é lutinho mais recurso o que tem aqui em cima ah tem um bauzinho escondido aqui em cima e aí o que eu consigo no ar aqui o melhor de levi osso não o que tem como o lei Aí, ó Sabia que tinha alguma coisa aqui Ali outro baúzinho, dá pra me abrir? Dá Perfeito Perfeito demais Opa Ah, tá, entendi Tá certo Vamos nessa Olha que da hora isso Tá bonito demais, cara Devo ter falado isso em todos os episódios Vamos nessa Como é que ele passou por todos esses duendes aqui? Essa é a minha pergunta O cara já me viu, já Ih, que tá cheio, hein Fica aí, garoto Fica aí de costa Isso, bebezinho Toma Vem aqui, vem Eu sinto que não estou sozinho Tem muito aqui Muita gente aqui Que deu ruim Vira de costa, vai Não, não vai virar Isso Isso Como é que tu vai, cara? Já veio longe demais Agora, tchau Ele veio e veio Vem aqui Vem aqui, vem Vem que tu vai ver O que vai acontecer Ah, saiu muito rápido Pogento Oh, inferno Esse bicho é nojento Nossa, olha aí Não, não vou parar Até você morrer Deu incêndio Incêndio Não, não Eu estou indo de novo Que nojento Que pega mais poção Caraca, eles são muito forte Somente esses Que já são mais Parrodinho São muito rápido Não tem tempo Vamos dar uma voltinha Pra cá É pra cá É aqui, ó Olha só Como é que está bonito O reflexo desse lugar Ele está aqui, ó Ele está aqui, ó Derrõe todos os inimigos Caramba, fácil assim? Está cheio, óbvio Aqui eu vou me ferrar Bonito Tentar matar o maior número De possíveis No Petríficos Não tem ninguém Aquele ali vai ser o problema Ele vai me ver Eu cheguei muito perto Vamos lá, vamos lá Olá, Marilene Marilene vindo aqui, ó Nossa, não estou falando Não dá nem tempo Tu vai ser o primeiro a morrer Seu nojento Morra, nojento Aquele lá, ó Morreu, já Agora só nós Caramba, eu fugi? Eu estou sem remédio Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos defender esse ali. Morre essa praga? Consegui fugir de dois. Morra! Um bruta montes a menos. Uma tema. Destruiu todos os pilares para destruir a Broca. Eu já destruí dois já? Não. Na briga. Acho que sei na bombarda mesmo. É isso mesmo. Já era essa Broca aí. Você. Isso é lamentável. Não importa. Vamos construir outra. Veja o que eu encontrei lá fora. Ah. Peguei ele. Lodgok. Veio fazer as pazes, irmãozinho. Irmãozinho. Vim para impedir isso. O que você... Ah. Eles são irmãos? Será? Não pode ser. Todo esse tempo. Você sabia? Você já sabia onde estava? Você está bem? Nunca vou te entender, Lodgok. Tão ingênuo. Aquela bruxa nunca te enxergou como um semelhante. Ela e todos os outros bruxos queriam apenas usar você. Não é verdade, Renrock. Especialmente os mais jovens. Desde cedo aprendem a esconder a repulsa que sentem enquanto nos exploram. Não entendo como nossos ancestrais já confiaram uns nos outros. Durante muito tempo eu procurei o último repositório por toda a parte. Uma busca em vão pelo último diário de Bragborn. Perdi tempo. Ah. Era uma coisa que ele queria me dar. Era isso ali. E meu próprio irmão. É o irmão dele mesmo. Mas soube onde estava. Já não preciso mais de você. De nenhum de vocês. Eu ia entregar a você. Você traiu a nossa raça. Ah. Tadinho. Ele morreu. Ele morreu, acho. Eu vou fugir de mas, mano. ainda pilantra é verdade era o irmão dele não queria que matasse ele é no fim eu vou ter que matar ele muito muito em dizer isso lugar infernal que dó coitado vou avisar ao fique para nos encontrarmos na câmara do mapa ele e os guardiões precisam saber que o rei rock tem o diário e sabe onde está o último repositório deu ruim galera é ruim demais eu vou dar o diálogo lá um direto lá eu tenho que fazer uma expulsão que não tem nada a para a câmara do mapa é aqui embaixo ou mas eu vou fazer o seguinte o vídeo já está bem grande está eu vou finalizado por aqui no próximo episódio a gente continua para ver o que vai acontecer acredito eu que já estamos no final do game eu acho bom mas é espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like aí comentar o que está achando compartilhar o vídeo se achou interessante se não gostou também pode deixar o dislike não tem problema se você é novo aqui no canal e curtir o vídeo não se esquece de se inscrever aqui embaixo tá e deixar aquele like me ajuda demais e não esquece de ativar o sininho também para receber todas as notificações dos vídeos e é isso não esqueçam de beber água principalmente você passa muito tempo na frente do pc aí jogando ou trabalhando e não esqueçam de ler alguma coisa também independente que seja não sendo pc ou celular tá valendo demais é isso aí pessoal até o próximo episódio e falou e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto